A floresta é o nosso sustento, né? Daí a gente tira a comida, fruta, apanha uma abacaba, toma o vinho, apanha o açaí, as frutas de lá, sabe, serve pra gente, então a gente também tem que usar e proteger, pra não acabar, porque é uma fonte de vida pra gente também, a floresta. Após a criação das unidades de conservação, aí vem a parte mais difícil e mais desafiadora, que é tirar essas unidades de conservação do papel, torná-las de fato áreas que garantam a conservação da biodiversidade e modos de vida dignos às populações locais. A gestão das unidades de conservação são feitas pelo poder público. Em alguns casos, o poder público pode contratar uma OSCIP, uma Organização da Cidade Civil de Interesse Público, pra auxiliá-lo na gestão dessas áreas protegidas. Os conselhos gestores, eles são um segundo passo a partir da criação, estabelecer, criar e colocar pra funcionar os conselhos gestores, onde os atores locais, as instituições locais e outras pessoas interessadas podem participar do processo de gestão dessa unidade de conservação. Primeiro, identifica-se quais são os atores que estão, quais são as instituições que estão envolvidas com a reserva biológica ou floresta nacional, dependendo da unidade de conservação. E esses atores, ao serem identificados, posteriormente a fase de mobilização dessas instituições, e reuniões falando da importância de se ter um conselho, qual o papel de cada conselheiro na gestão das unidades. Que é uma forma que a sociedade civil tem de influenciar na gestão, de propor, de dizer o que ela acha interessante pra ela que vive ali naquele espaço. Então, o nosso núcleo de conselho, a gente se preocupa sempre aqui em trabalhar realmente o empoderamento desses atores sociais, que são os conselheiros. E esse trabalho se dá de forma articulada, que é de forma integrada com outras parcerias, que um dos parceiros é a Imaflora, que trabalha justamente conosco desde o início desse processo de formação. Olha, a importância do conselheiro, ele está constante. No conselho é discutido o orçamento da unidade de conservação, os conflitos que estão acontecendo, o plano de manejo, tanto a sua elaboração quanto a sua implementação, e outras questões que são relevantes para a gestão de uma unidade de conservação. Quando a sociedade civil organizada faz parte desse conselho, a gente tem a opinião de pessoas que têm a visão de fora, digamos assim, ou que não têm uma posição política já pré-definida, que sempre vai acordar com a decisão de um partido, enfim. Então, esse diálogo acontece, existem as opiniões de quem concorda, de quem tem mais consciência, menos consciência. Pelo menos essa conversa, esse diálogo, ele existe e isso eu acho que é benéfico nesse processo. Não tem que fazer parte do conselho só quem é formado em meio ambiente, em coisas parecidas. Todo mundo tem que opinar, porque, na verdade, a população, e a população não necessariamente tem graduação ou coisa parecida, é ela que vai sofrer as consequências, que podem ser boas ou ruins, né? Mas, com certeza, uma unidade de conservação mantém as nossas raízes e, com certeza, é muito bom fazer parte desse conselho. E a gente acredita que é interessante ter essa relação, ver essa paridade nesse conselho, nesses conselhos. A diferença do conselho consultivo e do conselho deliberativo são duas. No caso do conselho deliberativo, é ele quem aprova o plano de manejo e aprova a contratação de um OSCIP para fazer a cogestão junto com o poder público. No caso do conselho consultivo, ele somente opina sobre o plano de manejo e opina sobre uma possível contratação de um OSCIP para fazer a gestão de áreas protegidas. Depois de criar a unidade de conservação com a assinatura do decreto, o Estado retorna nessa área para a realização de estudos mais profundos, seja levantamento de biodiversidade, diagnóstico socioeconômico e, às vezes, até levantamento do mercado para os produtos que existem nessa região, para a realização do plano de manejo. O plano de manejo é como o plano diretor de uma cidade. Nele estão todas as características físicas dessa unidade de conservação e todos os programas que podem ser realizados e onde esses programas podem ser realizados. Porque dentro de cada unidade de conservação existem zonas, existem zonas onde você pode ter autointervenção humana ou média intervenção. Você ter unidades de conservação como seus vizinhos, em vez de ter uma população que desmata, que depreda, que não tem um uso inteligente e sustentável do meio ambiente, porque, evidentemente, para você é uma proteção contra invasões e uma possibilidade de estar protegendo a sua própria terra, porque não adianta você ter só a sua terra protegida e toda em volta desmatada. As florestas estaduais, elas vão... são florestas e são públicas. E vão continuar florestas e vão continuar públicas. E tendo manejo, as pessoas morando, algumas florestas morando nela, tendo empresas, talvez, tendo empresas tendo concessões florestais, explorando madeira, explorando outros produtos que é necessário para a sociedade. Esses produtos têm que vir de algum local. Então, você tem que vir de algum local que venha de uma forma sustentável, que a floresta permaneça em pé e que isso possa permanecer sendo utilizada a floresta para fornecer esses bens e serviços ambientais por gerações e gerações. A floresta permaneça em pé e que isso possa permanecer sendo utilizada a floresta permaneça. A floresta permaneça em pé e que isso possa permanecer sendo utilizada a floresta permaneça. A floresta permaneça em pé e que isso possa permanecer sendo utilizada a floresta permaneça.